Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 27 de setembro, sexta-feira da vigésima quinta semana do Tempo Comum. Hoje, a igreja faz memória ao presbítero São Vicente de Paula. E o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com Ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, já sexta-feira, aproximando do dia do Senhor. Aproximando desse momento importante em que nossa comunidade está vivendo. Receber a nossa imagem pelegrina de Nossa Senhora Aparecida. Amanhã estaremos nessa missão, acolhendo a Mãe do Salvador. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos viver essa fé e ter a certeza de que esse é um momento muito importante para a nossa comunidade. E hoje, acolhendo-nos também a palavra do Senhor em nossos corações. Jesus que nos fala, Jesus que nos orienta e nos direciona. E nesse Santo Evangelho de hoje, inicia-se com um dos hábitos mais bonitos de Jesus. E Ele nos ensina também. Pede que nós também façamos. Ou seja, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com Ele. Prática corriqueira de Jesus. Retirar-se pela oração. Retirar-se para falar com o Pai. Pedir orientação na sua caminhada. E nós também, queridos e amados irmãos, devemos ter esse comportamento em nosso coração. Nos retirar-se para falar com o Pai. Agradecer muitas coisas que nós recebemos. Agradecer tantas coisas maravilhosas que o Senhor coloca em nossos corações e em nossa vida. Às vezes, nós somos ingratos. Recebemos e não agradecemos. E hoje o Senhor nos mostra que isso deve ser feito. Através da oração. E no Evangelho também de hoje, repete a mesma pergunta que foi feita no Evangelho de ontem. Ou seja, quem é Jesus? Jesus pergunta a seus discípulos e pergunta a nós também. Quem é Jesus? Será que nós temos consciência de que quem é Jesus para a nossa vida? De que quem é Jesus? O que Jesus representa para nós no nosso dia a dia? Será que nós temos a mesma consciência de Pedro? Que estava rezando com o Senhor e fez essa bela profissão de fé. Que nós também, queridos e amados irmãos, devemos fazer essa profissão. mostrar a nossa fé e responder o Cristo de Deus. O Filho que veio para estar junto de nós. Os discípulos são proibidos pelo próprio Jesus de contar essa revelação a alguém. Exatamente porque eles ainda não sabem em qual medida e sentido Jesus é o Cristo. O Senhor já lhe concede alguns indicativos. Seu caminho é do sofrimento de cruz, da morte e da ressurreição. Isso também é fato que os discípulos não aceitavam. Não entendiam porque sempre Jesus falava-lhes sobre essa situação. Falava-lhes que o fim seria assim, ou seja, não o fim, mas que talvez seria um começo. E que Jesus deveria sofrer muito. Deveria ser entregue pelos homens e ser morto. Mas o próprio Jesus afirmava sempre que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele é o Messia, servo incompreendido. Incompreendido muitas das vezes por cada um de nós. Incompreendido muitas das vezes pelas nossas limitações. Incompreendido muitas das vezes pela nossa ignorância. Mas que o Senhor nos dê um coração bem acolhedor para que possa entender o que Jesus representa para cada um de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.